Viva, viva, afrenismo, guia do povo moçambicano, povo herói do carno empunho, o colonialismo derrubou. Todo o povo unido, desde Uruguay, que é o Maputo, luta contra o imperialismo, continua e sempre vencerá. Viva Moçambique, viva a bandeira, símbolo nacional. Viva Moçambique, viva Moçambique, que por ti o povo lutará. Unido ao mundo inteiro, lutando contra a burguesia, nossa pátria será túmulo do capitalismo e exploração. O povo moçambicano, de operários e de camponeses, é embajado no trabalho, a riqueza sempre brotará. Viva Moçambique, viva Moçambique, viva a bandeira, símbolo nacional. Viva Moçambique, viva Moçambique, que por ti o povo lutará.